E por quê? Bom, Daniel, boa noite. Boa noite, Brasil. Eu aprendi com o grande mestre de capoeira, o mestre Juan de Vargas, que a gente tem que tomar muito cuidado com a pedra que a gente atira, porque na volta do mundo ela encontra com a gente. E é pensando nesse ensinamento que hoje eu vou fazer a escolha, né? De colocar no paredão o Michel. O Michel me indicou para o paredão e eu fiquei um pouco chateado com a indicação dele, a gente conversou sobre isso, pela falta de consideração em relação aos momentos que a gente construiu aqui, na casa, pelas conversas que a gente já tinha, os momentos legais. E aí ele abriu mão disso, né? Para poder colocar em prática um plano de formar um paredão mais fácil. Esse paredão mais fácil incluiria até eu nele. E aí ele executou esse plano, por isso então eu vou indicar ele hoje.